Fala, combatente! Já chega destruindo o like, já chega se inscrevendo no canal, porque esse vídeo aqui é dos vídeos que você gosta, é história de temente. Eu sei que você estava com saudade do quadro aqui, mas eu voltei com uma história muito massa. O dia em que um maluco invadiu o quartel correndo atrás da mulher, de uma mulher lá. Eu vou explicar pra vocês que mulher é essa e eu vou explicar pra você o contexto melhor logo após a vinheta. Então, ó, já chega se inscrevendo no canal, já chega deixando o seu like e esse vídeo vai ser épico. Então vamos lá, vou contextualizar pra você. Você sabe, né, se não sabe eu vou explicar agora, que o oficial, o tenente, no quartel, ele tira um serviço que é o serviço de oficial de dia. Então dentro do quartel tem os militares lá que estão tirando o serviço, tem o sentinela, tem o ser de dia, e o oficial, o tenente, ele tira o serviço de oficial de dia. Então nesse dia eu estava lá com o oficial de dia do quinquagésimo Batalhão de Infantelha de Selva, localizado em Peratriz, no Maranhão. Tem alguém do Maranhão aí? Tem alguém de Peratriz? Deixa nos comentários aqui pra eu saber. Então eu estava lá, aspirante oficial, no ano de 2015, né, e eu era o oficial de dia. Mais ou menos ali por volta das 8, 9 horas da noite, eu estava quase indo ali pro pernoite, fazer o pernoite, que é uma reunião que é feita com a guarnição de serviço no período noturno, eu escuto pelo rádio. Tenente, tem uma mulher louca que invadiu aqui o quartel, a área do quartel, tá? Junto do quartel lá dos 50 bis tem a vila militar. Então a vila militar é onde os militares de carreira eles moram, e tem as casas lá onde eles moram. E nessa vila tem as cancelas, né, que é onde os moradores da vila eles entram lá pras casas dele. E em cada cancela, em cada guarita dessa, tem um militar que está de serviço. E um desses militares que mandou o rádio pra mim. Tenente, tem uma mulher que invadiu aqui a vila militar louca, desesperada, e ela está aqui tremendo, e tem um cara aqui falando que vai bater nela. O cara está na minha frente aqui, tem que vir agora. O que é que eu fiz? Cara, eu peguei uns 3, 4 militares que estavam lá de sentinela, né, no portão do batalhão, todo mundo armado de fuzil, botei em cima da viatura e a gente partiu. Chegamos lá em menos de 2 minutos e estava lá o cara gritando, se tremendo todo. E a menina sentada, né, no chão, né, se tremendo todinha, a menina louca se tremendo. E o cara falando que ia bater nela, xingando ela, falando um monte de coisa com ela. E aí o que é que acontece? O que é que aconteceu? Esse casal brigou ali na rua, na frente da vila militar, ele começou a agredir ela e a menina correu pra dentro do quartel, né, pô, vou pedir asilo aqui, vou pedir ajuda pro soldado pra ele me ajudar, né. O que acontece? Quando eu cheguei lá, o cara, né, esse guerreirinho aí, esse maluco, ele estava prestes aí pra cima da mulher. Eu não tive dúvidas, saquei minha pistola, apontei pra cara dele e falei, guerreiro, deita no chão, né, deitou no chão, o pessoal já imobilizou ele, a gente chamou a polícia, né, porque é a polícia que ia levar eles pra delegacia, tudo mais. Enfim, né, acionei o subcomandante, expliquei a ele que a situação tava ok, beleza. Então, a polícia chegou, levaram eles pra delegacia. Tudo bem, né, o que é que eu fiz? Acalmei a guarnição, todo mundo ficou de alerta, né, botei ali no livro de oficial de dia, que é um livro que registra tudo o que aconteceu no serviço, tá, coloquei ali, no outro dia eu fiquei sabendo o quê? Eu fiquei sabendo que a menina era filha, essa menina era filha de um militar, né, e essa menina, né, ela já tava tendo problemas com esse rapaz há um tempão, um rapaz que ficava perseguindo ela, né, e aí o sargento lá, que era o pai da moça, veio lá falar comigo, me agradeceu, né, explicou a situação. Mas, olha aí, casos que acontecem no quartel, né, graças a Deus esse maluco lá, que era um ex-namorado dela, não fez nada, né, nem sei o que aconteceu, né, se ele ficou preso por algum tempo, nem sei o que aconteceu, mas o fato é que esse tipo de coisa acontece no serviço, né, e tem outros casos que eu vou contar depois pra vocês, de coisas que aconteceram nos meus serviços, que eu tirei, tanto lá no 540 Batalhão de Frateria de Céu, quanto também no 7º BIS, e tem algumas histórias desse PSEX da AMAN também. Então, fala pra mim nos comentários, você curte esse tipo de vídeo? Você gosta? Então, cara, deixa o seu like, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal. Custa nada você fazer isso, confere, pra gente chegar, ó, esmagar aqui os 100 mil inscritos, já chegar aos 100 mil inscritos, e eu fazer a semana histórias, eu vou fazer a semana histórias de tenente, só com história cabulosa, pra você que me acompanha aqui no canal, beleza? Então, espero que você tenha gostado, fé na missão, imaginou aí como é que aconteceu? Pois é, você quando for oficial, você quando for sargento, vai ter muita história pra contar também. Fé na missão, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!